Mais de 70 operadores pesqueiros do distrito de Nancala, em Nampula, receberam equipamento de conservação e material de captura do pescado no contexto do projeto Mais Peixe Sustentável, que visa apoiar os intervenientes do setor das pescas para melhorarem as condições de trabalho e a cadeia de valor. Além do equipamento de conservação do pescado, os beneficiários do projeto promovido pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca, receberam também motores para embarcações de pesca. Que os nossos pescadores de Nancala Porto, respeitando o período de veda e defesa, façam o bom uso dos bens que acabaram de receber e que garantam o melhor processamento do pescado e multipliquem as capturas de modo a alcançar as metas. O distrito de Nancala tem uma extensão de 350 quilômetros de costa marítima e o distrito, a pesca, é uma das principais fontes de renta das comunidades com cerca de 6.402 intervenientes entre pescadores e comerciantes. Os beneficiários do projeto saúdam o programa e afirmam que pretendem consolidar os ganhos alcançados e incrementar os níveis de produção de pescado e de comercialização. É o início de uma nova etapa e queremos assegurar que faremos um bom uso do equipamento, pedimos ao governo para que possa dar continuidade deste programa, denominado Mais Peixe, visto que o distrito dispõe condições favoráveis para o exercício da atividade pesquera. O equipamento vai ser mais uma valia porque vai aumentar a quantidade. Vou ficar melhor porque vou comprar em quantidade e vender outro e restar outro para amanhã começar a vender, que não ande de ir à paraia. Ou ir à paraia enquanto eu tenho peixe, sabendo que meus trabalhadores estão no mercado fazendo negócio. O projeto pretende distribuir nos 10 distritos costeiros abrangidos pela província um total de 1.555 kits contendo material de conservação e de pesca, contribuindo assim para dinamizar a transformação estrutural pesqueiro em Moçambique. Para garantir a aquisição dos meios em causa, foram investidos cerca de 3 milhões de meticais. Para garantir a aquisição dos meios em Moçambique.